Saúde, Aldiro. Você conhece? Aldiro é uma bebida japonesa feita a partir de fermentação. Antigamente era feita a partir de fermentação de uma couve específica japonesa e hoje em dia é conhecido através da fermentação da folha de chá verde e a folha de amora. Essa fermentação através da cevada e do chá verde da amora traz um produto, uma fitoterapia específica que trabalha no metabolismo de uma forma geral, limpando o metabolismo, trabalhando uma alcalinização em todo o corpo, melhorando a pele, limpando os órgãos e vísceras e melhorando a disposição. Quando a gente fala de todos esses benefícios que o Aldiro produz, nós começamos a ver a sua história, que foi um médico japonês durante a Segunda Guerra que começou a trabalhar com experimentos de ervas e dentro dessa fermentação da época de uma couve específica japonesa, essa fermentação trabalhava com a limpeza do organismo. E conforme o tempo foi passando, ele foi experimentando com as outras ervas e o conjunto da cevada fazendo a fermentação na folha de chá verde, que também já libera ácidos graxos e na folha de amora, que trabalha com a regulação hormonal, se fez um componente, um composto, que é o Aldiro, que é essa fitoterapia japonesa, que limpa o organismo, aumenta o metabolismo, trabalha um aumento da imunidade muito grande, trabalha com doenças autoimunes, então a gente consegue tratar diabetes, a correr a coceira em relação à ansiedade, controla níveis de estresse e de ansiedade, porque controla esses hormônios, melhora a sono, melhora a digestão e melhora a depressão. Muitos casos de depressão são associados às funções crônicas, uma baixa absorção de nutrientes, baixa absorção dos bons hormônios, hormônios, então o Aldiro a gente trabalha para estimular o corpo a seu bom funcionamento, e esse bom funcionamento auxilia o corpo a aumentar a sua funcionalidade, então a gente tem uma boa resposta em relação ao Aldiro, eu vou até passar esse que eu gosto, porque eu penso que quando a gente trabalha com saúde, a gente tem que pensar em ser orgânico, ou seja, sem nenhum produto químico, então é 100% orgânico esse chute, ele trabalha em todo o organismo, então ele não gera resíduo, é uma bebida super leve, e que quando você começa a tomar, você vê realmente como o seu corpo responde, como a tua mente fica mais leve, como o teu corpo fica muito melhor, a tua pele, né? Então faz dois anos que eu entrei em contato com o Aldiro, que eu tomo essa fórmula, ele vem em diversos sachês, vou até passar aqui para vocês, quais os casos clínicos, inclusive eu passei um caso clínico aqui para vocês, foi o caso clínico de uma pessoa que começou com psoríase, e ela estava com uma disfunção metabólica muito grande, e a gente começou a tomá-lo, esse daqui vem em 60 cápsulas, é, 60, como se fosse cápsulas, né? Que depois você faz, esse daqui é, que você faz um sachêzinho desse por dia, e tende ao emagrecimento, ao desinchar, a funcionar intestino e estômago, a melhorar qualidade de pele, e dores crônicas, porque o que acontece? Essa dor crônica, a musculatura, ela fica inflamada, os nervos ficam sensíveis, o estresse aumenta, então quando a gente começa com esse processo de desintoxicação, com renutrição, porque tem bastante minerais, vitaminas, dentro da musculatura, ou dentro daquela região da articulação, por exemplo, no joelho, que tem uma inflamação crônica, a gente repõe os minerais e retira a inflamação, e com isso, desinche a articulação, retira aquele processo de inflamação e dor, e tem um controle da dor incrível, então a gente trabalha desde a dor, do processo metabólico, e de ansiedade e depressão, limpando esse organismo, preparando esse organismo, para responder de uma forma positiva. Você já experimentou, você conheceu, o Odiro, aqui no Japão, como eu falei, eu gosto muito dessa marca Chuto, que ela é orgânica, ela é leve, você toma um sachê por dia, e como eu falei, os benefícios do chá verde, que são de antioxidantes, ele é estimulador psicoemocional, ele aumenta a funcionalidade, inclusive a digestão, ele reduz edema, ele aumenta a imunidade, a parte da folha de amora, que trabalha com reposição hormonal, equilíbrio hormonal, principalmente na transição da idade, entre 40 e 50 anos, então esses 10 anos, que tem uma disfunção hormonal muito grande, ele faz essa reposição, ele também trabalha com controle de estresse, ansiedade, depressão muito grande, e a fermentação da cevada, ele faz um detox, então ele atua nas células a estimular essa limpeza, principalmente em nível gastrointestinal, então pessoas que têm inflamação intestinal, irritação, síndrome do intestino irritado, gastrite, hemorroidas, infecção de urina, eu já tive várias pacientes que tinham essas inflamações recorrentes, e através do Aldir, a gente começou a trabalhar e teve uma resposta muito boa, então o Aldir eu utilizo de uma forma pessoal, indico para as minhas pacientes, que eu acho que é uma forma maravilhosa de você realizar um tratamento natural, é extremamente acessível, e também na formação da fitoterapia, que é um dos módulos da Fonro Ameiti, porque auxilia o paciente a se tratar, a se curar e se aprofundar dentro dos seus benefícios, então eu indico para você, é fácil de encontrar nas farmácias do Japão, algumas outras marcas, mas lembre-se que o Aldir é um tipo de fermentação, se fizer a fermentação com a couve, que é o que mais tem no mercado, em torno de uns 600 ienes, ele é bom, mas ele vai ter um resultado superficial, esse que é com chá verde, e a folha de amora, ele tem um resultado muito mais profundo, e esse daqui ele não tem aditivos, e é orgânico, e o que tem na farmácia, ele tem outros aditivos, porque é mais direcionado a emagrecimento, então procure sempre uma saúde com qualidade, e esse com certeza eu indico, e eu aprovo realmente, assim, de uma forma integral e saudável, eu experimentei vários aqui no Japão, e esse foi o que eu me identifiquei, e isso que eu gosto. Então, Aldir, implementem na vida de vocês, coloquem na vida de vocês, e você vai perceber como é maravilhoso esse seu processo de cuidado. E me escreva, você já teve a experiência, gostaria de experimentar? Tudo bem? O que você pode fazer? Marque alguém, eu posso fazer um sorteio, eu tenho tanto no Brasil, quanto aqui no Japão, eu posso fazer um sorteio e enviar para você. Tá ótimo, obrigada, tudo de melhor para vocês. Então, quais são os benefícios do Aldir? O Aldir aumenta o metabolismo, ele libera e desintoxica o corpo, as células, então as inflamações recorrentes, as tensões recorrentes, tudo que fica recorrente no organismo, ele tem o potencial de limpeza, de adstringência metabólica, que a gente chama, ele, com isso, ele faz controle dos níveis de dor, porque ele retira a inflamação, ele retira as enzimas que geram dor, tanto na parte muscular, na parte articular, ele aumenta a sensação de relaxamento, porque ele deixa a circulação mais, com mais vitalidade, mais nutrida, as vitaminas e os minerais, tem mais facilidade de circular na circulação, e quando a gente fala de circulação, a gente fala de uma circulação corpórea, fala de uma circulação cerebral, fala de uma circulação geral, então por isso que ele auxilia, principalmente na questão da depressão, da ansiedade, que trabalha um equilíbrio muito bom, e também dentro das doenças crônicas, e das doenças autoimunes, que a doença autoimune é quando o corpo começa a produzir, principalmente os hormônios, ou um padrão negativo de funcionalidade, acaba agredindo o organismo, e isso vai gerando uma intoxicação metabólica, uma acidez dentro do corpo muito grande, e a gente consegue trabalhar essa alcalinização, esse caminho mais saluto, cuidar da saúde, não da doença, através da medicina tradicional chinesa e japonesa, e o UDIRA é uma das ferramentas, um recurso que a gente consegue atuar, tá bem? Muita saúde e gratidão, tudo de melhor para vocês, acompanhe a página, eu sempre passo dicas, eu sempre passo muito material construtivo, e compartilhe, convido as pessoas para fazerem parte do nosso integral, tá bem? Muita saúde e tudo de bom para vocês!